Hello, murecas! Tudo, tudo, tudo bom? Gente, hoje eu vim com um vídeo que é muito pedido por vocês Que é sobre poses, as melhores poses Os truques, as dicas, todos os meus segredinhos Pra fazer pose maravilhosa lá no Instagram Tudo é ângulo, gente, tudo é pose Se você quiser parecer maior, se você quiser parecer menor Tudo tem um jeito, dependendo do ângulo Então hoje eu vou ensinar alguns truques, algumas dicas básicas, tá bom? Sobre poses que eu amo, que faz total diferença Mais antes de tudo, já dá o seu like maroto Se você quer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Que eu posso dar muito mais dicas, um negócio pode se aprofundar ainda muito mais, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é mamabenevides Pra conferir todas as fotinhas maravilhosas Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho da notificação E agora sim, vamos começar esse vídeo Ah, e não esquece de ir lá no meu Instagram, que é mamabenevides E comentar na minha última foto, hashtag vindo ao YouTube Pra eu saber que você tá assistindo esse vídeo E eu quis te conhecer e curtir seu comentário, tá bom? E agora sim, vamos começar de verdade Gente, coloquei um lookzinho aqui Mais apertadinho Pra vocês verem bem direitinho Todas as poses Como fica no corpo e tal E a primeira dica Não poderia ser outra A não ser a postura Que você precisa ter mais postura ainda do que o normal Na foto E qual é a dica que eu dou pra vocês? Imagina como se tivesse um negócio aqui, ó Puxando a sua cabeça Listicando Você fica esticado Só que aí você não vai ficar com a cabeça assim, ó Pra cima Você vai ficar com a cabeça mais assim Porque senão vai ficar muito papadinha, entendeu? E aí, hoje a cabeça um pouquinho pra frente É só essa postura aqui já dá outra diferença Do que você assim Opa, a cabeça muito pra cima aqui, né? Então, ó Se alonga Mas a cabeça fica assim Tá bom? Primeira dica é essa Segunda dica é o seguinte Você não tira a foto de preferência Com o seu quadril assim De frente pra câmera Você dá uma viradinha assim no seu quadril Mas o tronco continua de frente Só pra dar uma silhueta mais pesada aqui, entendeu? Pra não ficar muito reto O quadrilzinho um pouquinho de lado E o tronco assim pra frente E aí você só movimenta os braços e tal Mas já fica uma silhueta mais bonita Outra dica Terceira dica Se você quer valorizar essa parte aqui de cima E dar uma cinturada maior Eu sempre faço o seguinte Eu vou um pouquinho pra frente, ó Eu tiro a foto um pouquinho assim, sabe? E às vezes coloco a perninha assim, ó Pra dar um quadrilzinho a mais, ó Um pouquinho pra frente E o quadrilzinho assim, ó Deixa o corpo muito mais de cima, né? Como é que fala? Como é que mulher viola? Silhueta melhor Uma silhueta melhor, entendeu? Próxima dica é o que fazer com os pés Porque eu sempre tenho dúvidas assim Na hora do que fazer com os pés Uma das coisas que nunca erra Principalmente se você tá de tênis De salto não funciona muito Mas se você tá de tênis Rasteirinha dá super certo E é colocar o pezinho assim, ó E a perna assim O seu corpo fica ótimo E dá uma encaixada, sabe? Vira aquela coisa reta Assim E você dá, ó Uma quebradinha pro lado E aí eu sempre gosto de essa perna Tá quebrada pra esse lado Aí eu pego outro braço assim, ó Pra nos seus dois assim, ó Tipo, não ficar a perna assim E o braço assim, entendeu? Então sempre quando você fizer uma coisa aqui Pra baixo mais desse lado Faz em cima pro outro lado, entendeu? Ou deixa soltinho mesmo Outra dica é as mãos O que fazer com as mãos Eu sempre gosto de deixá-las O mais natural possível E assim, de ladinho, ó Nunca Você não olha muito Não deixa assim Com a palma da mão, claro E nem assim Então, ó De ladinho ela sempre fica mais bonita E quando você for botar a mão na cintura Em vez de você colocar assim, ó Você vai colocar só assim, ó Sabe com a mãozinha assim Mais dobradinha Vai ficar mais delicadinha Pra não ficar Porque se você colocar a mão inteira Você vai acabar aumentando a sua cintura Então, ó Você faz só assim Com a mãozinha quebradinha Ó, a mãozinha Uma mãozinha de bailarina Então Tipo isso, ó E dá a quebradinha pra frente Como eu já sei Quem vê na hora Fica ridículo Mas na foto fica show E gente, assim A mão e o pé É só deixar ele natural Então, ó Na hora que você cai aqui Você deixa a mão natural Pra não ficar aquela coisa tensa, entendeu? Eu coloco aqui Eu coloco a mãozinha no cabelo Ou na cintura Outra dica que eu gosto muito É um pé na frente do outro Essa aqui é universal Pra todo mundo, né? Você coloca um pé na frente do outro E aí Ou você dá uma quebradinha assim pro lado Eu gosto muito de dar assim, ó Pro lado Como se a gente tivesse a mãozinha, sabe? Dá um movimento Ou então pra esse outro lado Você coloca a mãozinha no bolso Coloca a mão no cabelo Adoro colocar a mão no cabelo Olha pra baixo, entendeu? Ai, gente Só lembrando nessa dica Da perninha pra frente Você nunca vai apoiar o seu peso Na perna da frente, certo? Você vai apoiar na de trás Que fica muito mais bonito Mais delicado Mais fino, entendeu? O resultado fica muito melhor na foto Gente, cheguei aqui mais perto Pra próxima dica Uma dica pra quem vai tirar Tipo, a foto Olhando pro lado Você vai olhar pro lado Mas você não vai olhar assim Totalmente na direção pro lado Você vai olhar meio que na diagonal assim Porque senão vai aparecer só O branco do seu olho Vai ficar meio estranho Então, ó Você olha pra lá Mas meio que O olhazinho, ó Na diagonal pra lá, tá? Não totalmente assim Pra câmera Tipo, 90 graus Você só vai entender Mas é isso Gente, então é isso Eu resolvi colocar as dicas mais básicas Principais nesse vídeo Mas se você quer mais vídeos como esse Compartilha com as amigas Deixa o like Que eu posso trazer a parte 2, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.